E o baleado durante confronto com a polícia militar ontem na Vila Albertina, em Ribeirão, continua internado em estado grave. O revólver que ele teria sacado contra os policiais foi apreendido. Trata-se de um revólver de calibre .38, municiado com três munições intactas e duas deflagradas. A arma não estava com a numeração raspada, o que pode determinar a origem. O confronto, segundo a PM, ocorreu ontem, no final da tarde, na rua Américo Batista, próximo a Basílio da Gama, na Vila Albertina. Quando era realizada uma operação da polícia militar, inclusive com o apoio do helicóptero Águia, com o objetivo de coibir a ocorrência de roubos no Ipiranga e nos Campos Elícios. Durante essa operação, uma equipe da polícia militar foi solicitada por populares, indicando dois indivíduos em atitudes suspeitas. A viatura se deslocou até o local onde esses indivíduos se encontravam e quando ela foi realizar a abordagem, os indivíduos saíram correndo, sendo que em determinado momento um deles acabou caindo da bicicleta. Segundo a PM, foi nesta hora que o suspeito sacou da arma, o que gerou a reação dos policiais durante a perseguição. Quando o policial foi efetuar a abordagem desse indivíduo, ele levantou e sacou um revólver. O policial efetuou um disparo que acabou atingindo a perna do mesmo. Ele foi detido, foi contido. O jovem de 19 anos, com um tiro que teria atingido a femoral, foi socorrido ao Hospital das Clínicas Unidade de Emergência, em estado grave, e onde passou por uma cirurgia. O outro suspeito, também de bicicleta, conseguiu fugir e não foi identificado. Para a polícia, a intenção deles era a prática de roubo na região. Na verdade, era uma atitude suspeita. A gente acredita, pelos índices que estão tendo na área, que eles iriam praticar roubo de pessoas nos pontos de ônibus, como que é o que vem ocorrendo frequentemente nessa área. Luiz Fernando Luffe, para o Jornal da Cúbia. Luiz Fernando Luffe, para o Jornal da Cúbia.